Antes de a gente dar início ao acabamento das cavas e mangas, quero mostrar pra vocês como ficou um dos lados da minha manga que já está pronto. E fiz de forma que essa parte de borda da manga ficasse mais rente ao meu braço. Obviamente, vou mostrar o passo a passo dessa técnica e vou mostrar também uma outra forma de fazer essa borda sem o ajuste que eu fiz pra não ficar muito justo, se for o caso de ter ficado muito justo em alguém. Ou seja, você vai controlar esse ajuste que a gente tem na borda da manga de forma que fique adequado pra circunferência do seu braço. Vamos deixar nossa peça com o lado direito virado pra cima. É só vocês se guiarem por essa carreira de picôs que fizeram. Do mesmo lado que terminaram a carreira, a gente vai dar início nesse acabamento de cavas e mangas. Então, vamos seguir pra uma das laterais com o lado direito virado pra cima, como acabei de mencionar. E eu vou encontrar vocês nessa lateral aqui. Estamos em uma das laterais, aqui acabei de mostrar. Temos a manga, um dos lados pode ser frente, o outro costas e vice-versa, porque os lados são iguais. E a gente vai pra aquela parte que fica na divisória de frente e costas. Quem está dividindo frente e costas é exatamente esse marcador azul. Então, eu vou inserir a agulha exatamente nessa correntinha, onde a gente tem o marcador, dividindo frente e costas, desta forma. Deixando duas alças pra cima e uma pra baixo. Prender a linha, fazer dois nozinhos e volto já. Linha presa, vamos inserir a agulha dentro do mesmo ponto, onde fizemos os nozinhos. Trazer a linha pra frente e fazer uma corrente. Em seguida, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, inseri a agulha na extremidade desse ponto, faço um ponto baixo. Tenho o espaço onde a gente tem uma corrente, insiro a agulha da mesma forma que fiz no início. Duas alcinhas pra cima, uma pra baixo, faço um ponto baixo. Tenho o ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. E vou me seguir desta forma, fazendo pontos baixos sobre cada ponto da base. Até chegar nessa transição, onde a gente tem essa parte horizontal, que fica por baixo do braço e o início da manga. Pra não ficar nenhuma dúvida com relação à transição que acabei de mencionar, estava me referindo a essa parte, onde a gente tem a cava, que fica por baixo da axila. E essa parte de início da manga, é nesse ponto aqui que a gente vai se encontrar. Então, pessoal, já fiz esses pontos e cheguei nessa transição, onde a gente vai sair da cava e entrar na manga. Vai ser da seguinte forma, fiz ainda na parte da cava, um ponto baixo sobre esse ponto. Depois desse ponto, eu tenho um ponto no espaço, que é aquela corrente de intervalo que a gente faz entre dois pontos. Tenho essa corrente. Depois dessa corrente, tenho esse ponto e observo que ele já está sendo utilizado lá por outro pontinho da manga. Então, esse espaço eu não vou usar. E vou deixar esse aqui anterior sobrando. Vou pular pra parte da manga. Na manga, eu tenho logo de início, uma corrente com um espacinho aqui, entre dois pontos. Eu não vou utilizar essa corrente. Ou seja, a gente tá deixando um ponto sobrando aqui na cava e um ponto sobrando aqui na manga. Vou pra essa laçada correspondente a esse ponto alto alongado duplo. Insiro a agulha. E vou dar uma giradinha só pra o manuseio ficar fácil. E aqui, ajusto bem a linha que está saindo da cava e vou fazer um ponto baixo. Fechei aquela quina. Tenho agora uma corrente que está no espaço entre dois pontos. Nessa corrente, a gente vai inserir a agulha nessa laçadinha que fica mais pra dentro do quadrado. E vamos fazer um ponto baixo. Estamos fazendo a primeira opção que mostrei com relação ao ajuste na borda da manga. E logo em seguida, eu vou mostrar como a gente faz da outra forma. Então, depois desse ponto baixo que está na corrente que fica nesse espaço, eu vou pular esse ponto e vou pra próxima corrente. Dentro desse espaço, a gente só tem uma corrente. Então, a gente vai pra ela e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto sobre o ponto alto alongado duplo. Ele só tem uma alcinha disponível, então, a gente faz nessa alcinha. Vou pra corrente e faço um ponto baixo. Nesse ponto alto alongado duplo, eu já não vou fazer um ponto baixo, porque já fiz no anterior. A gente vai intercalar da seguinte forma. Nas correntes que dividem dois pontos, a gente sempre vai fazer um ponto baixo. Já com relação aos pontos altos alongados duplos, a gente vai intercalar. Em um ponto a gente faz, em outro a gente não faz, e assim por diante. Agora, fiz na corrente do espaço. E nesse ponto, eu não vou fazer, porque já fiz no anterior. Vou pra correntinha e faço um ponto baixo. Os pontos são sempre baixos. Nesse ponto, eu vou fazer, porque não fiz no anterior. Como expliquei, é só intercalar os pontos altos alongados duplos. E dessa forma, eu vou seguindo por toda a extensão da manguinha, até chegar na outra quina. Quem vai fazer dessa forma, e achar que a borda da manga ficou muito justa no braço, é só vocês não pularem esses pontos altos alongados duplo que eu estou pulando. Segue ponto sobre ponto, ponto sobre correntinha de espaço, sem intercalar esses pontos que eu acabei de mostrar. Eu vou seguir por toda a borda da manguinha, fazendo esses pontos, intercalando da forma como eu mostrei os pontos altos alongados duplos. E quando chegar nessa outra quina, a gente se encontra. Percorri por toda a borda da manga, com a carreira de pontos baixos, intercalando os pontos altos alongados duplos. E cheguei nessa parte da quina, que divide a borda da manga e essa parte da cava. Fiz um ponto baixo nessa corrente, que está nesse espaço, que antecede esse último ponto alto alongado da descida da manga. Podem pular esse ponto e esse espacinho. E vamos passar pra parte da cava. Na cava, a gente tem um ponto alto alongado duplo. E vamos pular esse ponto e vamos pra a corrente do espaço fazer um ponto baixo. Agora, é ponto baixo sobre cada ponto da base. Não intercalamos mais os pontos altos alongados, porque não estamos mais na manga. Já estamos nessa parte da cava. Então, fiz um ponto sobre esse ponto. Vou pra a correntinha do intervalo, faço um ponto. Próximo ponto, faço novamente ponto baixo e seguindo assim, pra ficar igual como a gente fez lá no início dessa carreira. Encontro vocês aqui. Pra terminar essa carreira, eu fiz um ponto baixo sobre essa corrente desse espaço. Vou fazer nesse último ponto alto alongado da base. E já tenho aquele espacinho que foi onde a gente fez os nozinhos iniciais dessa carreirinha. Então, vou pra essas laçadinhas que tem bem do início da carreira e faço um ponto baixíssimo. E dessa forma, finalizamos o acabamento da nossa cava e manga. Cavas e mangas prontas, vamos agora pra o acabamento da barrinha. Pra gente fazer o acabamento da barrinha, vamos deixar nossos squares, que chamam de quadrados, com o lado do avesso pra cima. Temos direito com direito. E pra gente dar início a esse acabamento da barrinha, vamos escolher uma das laterais, onde a gente tem uma costura de square. Lado direito com lado direito pra dentro. Subindo a peça, vocês vão observar que estamos em uma lateral. Onde a gente tem, com esse marcador azul, a divisória de parte de frente e costas. Voltando pra barrinha. Nessa parte da lateral da peça, como acabei de mostrar. A gente tem a costura de união de dois squares. E vamos dar início em um pontinho que fica junto da costura. Vou começar pra esse square, do lado esquerdo. Então, tenho aqui a costura. Junto dessa costura, tenho um ponto. Vou inserir a agulha, tá exatamente coladinho na costura. E prender a linha exatamente nesse local. Linha presa, insiro a agulha no mesmo ponto. Trago a linha pra frente. E vou fazer uma corrente. Em seguida, vou pro ponto seguinte, fazer um ponto baixo. Ponto seguinte, outro ponto baixo. E a gente vai fazer pontos baixos, sendo um ponto sobre cada ponto, até chegar na união com o próximo square. O que é importante é que quando a gente chegar nesse ponto que antecede a costura, tenhamos uma quantidade ímpar de pontos baixos. Se vocês chegarem aqui e estiverem com a quantidade par, façam mais um pontinho junto, de forma que fique em um número ímpar. Eu vou fazer meus pontos baixos e a gente se encontra aqui. Fiz os pontos baixos até o último ponto que antecede a costura entre esses dois squares, que totalizou em 37 pontos baixos. Relembrando, se vocês ficaram com o número par, façam mais um pontinho pra ficar com o número ímpar. Agora, eu vou pular essa parte da costura. Aqui a gente tem a costura e vou pra o ponto que fica logo depois da costura, fazer um ponto baixo. E vou seguir com essa carreira de pontos baixos, de modo que fique com a mesma quantidade de pontos que fiquei nesse square anterior. Se aqui eu tenho 37, no próximo eu também tenho que ter 37. A gente vai seguir dessa forma por toda a circunferência da barrinha, até chegar no final da carreira. Reforçando que precisamos ter a mesma quantidade de pontos baixos em todos os squares da nossa barrinha. Finalizando a carreira dos pontos baixos, fiz um ponto nesse pontinho que antecede a costura, que une dois squares. Vou pra o ponto seguinte, que é depois dessa costura, que é aquela primeira correntinha que a gente puxou no início da carreira. E aqui eu finalizo esta carreira com ponto baixíssimo. Então, seguindo pra próxima carreira, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vamos virar a peça. Depois que virei, laço a linha. Vou pular o ponto seguinte. Não é esse aqui, tá, pessoal? Vocês confiram que esse ponto é de onde estão saindo as correntes. A gente pula o seguinte, vamos pra o outro, fazer um ponto alto alongado duplo. Em seguida, duas correntes. Laçamos a linha, pulamos um ponto apenas da base. Vamos pra o seguinte, fazer outro ponto alto alongado duplo. Duas correntes, laçamos, pulamos um ponto da base. Vamos pra o seguinte, repetir ponto alto alongado duplo. Essa será a repetição que vamos fazer por toda a circunferência da barrinha até chegar nesse final. Finalizando a carreira dos quadrados da nossa barrinha. Já fiz o último ponto. E ao invés de um ponto na base, nesse intervalo, tenho dois. Sem querer, eu pulei um pontinho da base no decorrer dessa carreira, gente. Mas, nesse caso, a gente faz uma corrente apenas. Vamos pras correntinhas do início da carreira. De forma que sobrem duas aqui nesse começo, entre o ponto e essas correntes. E fazemos o ponto baixíssimo de finalização. Ficando desta forma. Essa pequena diferença fica imperceptível. Vamos seguir pra próxima carreira fazendo uma corrente e virando. Depois que virei, vou fazer um ponto baixo nessa corrente que tenho nesse espaço. Quem tiver uma corrente apenas, faça também um ponto baixo nessa corrente. Quem tiver duas correntes, deve fazer dois pontos baixos, um em cada corrente. Deixamos uma alça pra baixo, duas pra cima. E fazemos o ponto baixo. A gente não vai fazer pontos baixos sobre os pontos altos alongados duplos. Vamos fazer nas correntinhas apenas. Então, pulo esse ponto, vou pra primeira corrente do próximo espaço, ponto baixo. Segunda corrente do mesmo espaço ainda, ponto baixo. Pulo esse ponto, vou pra o espaço, primeira corrente, ponto baixo. Segunda corrente, ponto baixo. Façam dessa forma até o final da carreira. Terminando a carreira dos pontos baixos da barrinha, já fiz dois pontos nessas correntinhas que ficam nesse espaço. Agora, vou pra aquela correntinha de início, finalizar com um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E virar. Depois de virar, vamos laçar a linha e seguir pra o primeiro ponto livre. Não confundam esse primeiro ponto livre com esse que eu estou mostrando, que pertence às correntinhas que acabamos de fazer. Então, vamos pra o primeiro ponto livre e fazemos um ponto alto alongado duplo. Próximo ponto, um outro ponto alto alongado duplo. Vamos fazer mais um ponto e seguir fazendo esses mesmos pontos por toda a carreira, até chegar nesse final. Chegando no fim dessa carreira dos pontos altos alongados duplos, todos juntos, antes de finalizar, confiram se vocês estão com a quantidade de pontos em um número ímpar. Quando fizerem o último ponto da base. Caso não estejam, façam um ponto a mais dentro do mesmo ponto da base, pra que vocês fiquem com o número de pontos ímpar. Dessa forma, como estou fazendo. A gente vai finalizar a carreira na quarta corrente, contando de baixo pra cima, um ponto baixíssimo. No meu caso, eu vou desmanchar esse segundo ponto que fiz, porque com um ponto apenas, eu já tinha ficado com o número ímpar. Então, eu vou desmanchando. E finalizo da mesma forma que acabei de mostrar, com um ponto baixíssimo. Uma corrente, e vamos virar. Depois que virei, observo que fiz o ponto baixíssimo e a corrente exatamente nesse ponto da base. Então, eu vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto seguinte. Sobre o próximo ponto, ponto baixo. E vamos seguir com essa carreirinha toda de pontos baixos, até o finalzinho. Chegando no fim dessa carreira dos pontos baixos, fiz um ponto sobre esse ponto da base. Vou fazer sobre esse último. Tenho agora aquele primeiro ponto, onde fiz o ponto baixíssimo e puxei uma corrente. Insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, é necessário que a gente tenha uma quantidade de pontos baixos em um número ímpar. Então, antes de vocês começarem a fazer a próxima carreira, confiram se tem um número ímpar. Se por acaso, essa carreirinha dos pontos baixos de vocês terminou em um número par, podem fazer o seguinte. Desmanchar o pontinho baixíssimo. E vamos fazer um outro ponto baixo dentro de um mesmo ponto da base. Em seguida, a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, contamos cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos virar. Depois de virar, a gente laça a linha, pulamos o primeiro ponto livre que temos na base. Vamos pra o seguinte, fazer um ponto alto alongado duplo. Uma corrente, pulamos o ponto seguinte, vamos pro próximo ponto alto alongado duplo. Estamos fazendo uma carreira de quadrados igual a que fizemos anteriormente. Com a diferença de que nessa carreira anterior, fizemos duas correntes de intervalo entre os pontos altos alongados duplos. E nessa nova carreira, estamos fazendo com uma corrente apenas de intervalo entre esses pontos. Sigam dessa forma até o final da carreira. Chegando no final da carreira dos quadrados, já fiz o último ponto, uma corrente. E vou pra essa correntinha, deixando uma corrente de intervalo nesse início de carreira. Faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, vamos virar. Depois de virar, vou pra essa corrente que fica nesse espaço. Faço um ponto baixo. Vou pra cima desse ponto, faço um ponto baixo. Vou pra correntinha do espaço, ponto baixo. Quando eu chegar nesse finalzinho com essa carreira de pontos baixos, vou repetir essa carreira de pontos altos alongados duplos. Da mesma forma que fiz anteriormente. Pra gente deixar sempre essa carreira dos pontos altos alongados duplos. E a carreira dos quadrados com o lado direito pra um determinado lado da peça. A gente intercala com essa carreira de pontos baixos, sendo que os pontos baixos ficam virados sempre pra um lado do avesso dos nossos squares. E esses pontos maiores, que são esses que acabei de mencionar, altos alongados duplos e dos quadrados, vão ficar pra um lado direito dos nossos squares. Então, eu vou seguir fazendo essas repetições até chegar numa quantidade de carreiras que fique adequada pra o meu gosto. Vocês podem fazer quantas carreiras quiserem, seguindo essa repetição, que já foi mostrada. Lembrando que as carreiras dos pontos longos são sempre alternadas com a carreira de pontos baixos. E não seguimos de forma circular. No final da carreira, a gente vira a peça pra poder dar início à próxima. E assim sucessivamente. Vou fazer as minhas carreiras e a gente se encontra. Cheguei numa etapa em que fiz uma carreira de pontos baixos por cima dessa carreira de pontos altos alongados duplos. Todos juntos. Vou recapitular o que a gente fez, pra que não fique nenhuma dúvida. Desde os squares até essa carreira de pontos baixos. A partir dos squares, estando eles com o lado avesso virado pra cima, fiz uma carreira de pontos baixos. No final da carreira, girei a peça e fiz uma carreira dos quadrados. Esses quadrados foram feitos separados por duas correntes entre cada ponto. No final dessa carreira de quadrados, virei a peça e fiz uma nova carreira de pontos baixos. No final da carreira dos pontos baixos, virei a peça e fiz a carreira de pontos altos alongados duplos. No final dessa carreira, virei, como a gente sempre faz, e fiz uma nova carreira de pontos baixos. Depois dessa, virei a peça e fiz uma carreira de quadrados. Essa carreira de quadrados tem uma corrente apenas separando cada ponto. Diferente da anterior, que tinham duas correntes. Terminando essa segunda de quadrados, girei a peça, como sempre, e fiz uma de pontos baixos. Terminando a de pontos baixos, girei, fiz a de pontos altos alongados duplos todos juntos. No final da carreira, virei mais uma vez a peça e comecei uma de pontos baixos, que é a que estou finalizando agora. Depois dessa carreira de pontos baixos, fiz mais algumas outras seguindo o mesmo passo a passo. Essas outras carreiras de quadrados que fiz foram iguais a essa última. Ou seja, entre cada quadrado, temos apenas uma corrente de intervalo. A única carreira que tem duas correntes de intervalo foi só essa primeira, que fica logo depois dos squares. Finalizei o vestido com essa carreira dos pontos altos alongados duplos todos juntos. E vou fazer agora uma carreira de acabamento, que será de pontos baixos. Um ponto sobre cada ponto da base. Sendo que, dessa vez, eu não vou virar a peça, como a gente vem fazendo. Desse mesmo lado, eu vou fazer os pontos baixos. Vou remover o marcador, que estava apenas segurando a linha. E desse mesmo lado, a gente começa fazendo os pontos baixos. Uma corrente. Vou para o primeiro ponto seguinte. E já faço um ponto baixo. E sigo com pontos baixos por toda a circunferência, até terminar nessa correntinha. Pra quem quer deixar a cintura marcada, pode fazer esse cordão, que eu vou mostrar agora. Que é bem simples. É um cordão feito em tricô, porém, vamos fazer com linha de crochê. E que é muito comum no mundo das artesãs e artesãos do crochê. Mas quem prefere usar a peça soltinha, sem marcar a cintura, fica muito legal também. Vamos iniciar o nosso cordão fazendo aquela laçadinha básica inicial. Vocês podem fazer da forma como preferirem. Eu faço da seguinte forma. Insiro a agulha nessa laçada. Faço um giro no sentido anti-horário. Pego a linha lá atrás. Trago pra frente. Já fechei minha laçada inicial. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos inserir a agulha na segunda corrente. Contando da esquerda pra direita. Ou seja, temos a primeira laçada. E essa segunda corrente. Então, a gente insere nessa alcinha de cima. E trazemos a linha pra frente. Agora, vamos pra primeira laçadinha. Inserimos a agulha. Trazemos a linha pra frente. Temos três alças na agulha. Não deixem essas alcinhas muito justas. Vamos remover a agulha de duas alças. Deixando com uma apenas. Pegamos a linha. Passamos por ela. Vamos pra alça central. Pegamos a linha. Passamos. E pra terceira alcinha. Vamos pegar a linha e passar também por dentro. Temos três alças na agulha novamente. Vamos remover das duas primeiras. Pegar a linha. Passar pela primeira. Passar agora pela segunda. E na terceira também. Temos as três alças novamente. Então, é repetição. Removemos a agulha de duas alças. Passamos a linha pela primeira. Vamos passar pela segunda. E pela terceira. Como a gente vem fazendo. Essa é a repetição pra gente fazer o cordãozinho. Passam esse cordãozinho dessa forma. Até atingir o comprimento. Que seja do gosto de vocês. Tendo sempre muito cuidado pra não perder nenhuma dessas alcinhas. No decorrer da montagem. Vocês podem fazer outro tipo de cordãozinho também, tá gente? Fica a critério de cada um. E só pra deixar a informação. A gente tá usando a mesma linha. E a mesma agulha. Que utilizamos na montagem da nossa peça. Já fiz o tamanho suficiente do cordão. Pra o meu gosto. Como falei anteriormente. Vocês podem fazer o tamanho que quiserem. E agora a gente vai finalizar o nosso cordão. Então, tenho as três alças na agulha. Pego a linha. Passo pelas três de uma vez. Passo uma corrente. E terminamos em parte o nosso cordão. Vou cortar a linha que sobrou. Passar a colinha que sempre utilizo. E vamos pra mais uma etapa ainda com o nosso cordão. Vou colocar essa ponteira na pontinha do meu cordão. Mas é opcional. Você pode deixar o cordão sem ponteira. E quem preferir utilizar tassel e já souber da técnica, também fica muito legal. Já fiz o arremate e cortei a linha. Vou passar cola ao redor da ponta do cordão. Inserir a ponteira com movimentos giratórios. Até que a ponta do cordão apareça nessa extremidade. Então, vou dar agora o tempo da cola. E é assim que eu finalizo o meu cordão com ponteira. A mesma coisa será feita na outra ponta do cordão. Exatamente como fiz nesse. Vou cortar esse pedacinho de fio que foi do nozinho inicial. Passar cola ao redor e colocar a outra ponteira. Mas antes de colocar a ponteira nessa outra ponta, eu vou passar esse cordão por nosso vestido, pelos quadrados. E só depois disso é que eu vou fazer esse mesmo processo que fiz nessa ponta. Vou mostrar agora como passa o cordão pelo vestido. Antes de passar o cordão pelo vestido, é interessante que a gente vista e localize a altura adequada na cintura. E a parte central. Marquei com esse marcador azul a minha parte central e a carreira por onde eu quero que passe o cordão. O lado direito está pra cima. E faço da seguinte forma. Deixo um quadrado completo separado nessa frente. Em seguida, vou pegar a parte do cordão que ainda não está com a ponteira. Pra passar o nosso cordão pelos quadrados, a gente vai considerar de dois em dois pontos. Tenho dois isolados com esse marcador. Mais dois pra esquerda. Depois desses dois, dessa esquerda, eu vou inserir nesse espaço o cordão. Vou pular esses dois pontos e puxar o cordão pelo próximo espaço. Em seguida, vamos pular dois pontos novamente e inserir o cordão no quadrado seguinte. Vamos pular mais dois pontos e tirar o cordão por esse espaço seguinte. E assim, a gente vai seguindo por toda a circunferência do vestido, sempre pulando dois pontos. E terminamos a nossa saída de praia. Eu amei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se esse projeto te ajudou, não esqueça de se tornar um apoiador do nosso canal. Pra que possamos desenvolver mais projetos como este, os quais ajudam muitas pessoas a tornarem-se empreendedores de sucesso. Pra saber como ser um apoiador, é só clicar na descrição desse vídeo. Não esqueça também de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse tutorial com seus amigos. Um beijo enorme pra todos vocês e até o próximo tutorial.